Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde. Deus nos abençoe. Quase ante véspera de Natal, quase não, já ante véspera de Natal. Que Jesus nos dê todo o amor pra gente amanhã tá junto com Ele, tá louvando, tá rezando e tá fazendo tudo com muito carinho e amor. Jesus, eu te consagro cada pessoa que tá junto conosco agora. Cada família, Jesus. Eu te peço, Senhor, a tua intercessão agora. Senhor, eu sei que tem mães que tão junto comigo agora e que a filha tá doente. E que essa mãe tá desesperada. E eu te consagro essa filha agora. Senhor, tem misericórdia dessa mãe, Senhor. Senhor, eu também te consagro, Senhor. Toda a falta de emprego, Senhor. Esse vai ser um Natal difícil pra muita gente, Senhor. Por falta de emprego. Muitas vezes até por falta de alimento, Senhor. Mas que não falte amor, Senhor. É isso que eu te peço, Senhor. Que não falte carinho. Que não falte compreensão. E que não falte união, Senhor. Porque quando há amor, Senhor, tudo a gente suporta, Senhor. E eu quero te entregar agora, Senhor, porque o Senhor tá tocando fortemente uma dor de cabeça, Senhor. Eu não posso deixar de falar. Tem alguém acompanhando com uma dor de cabeça, com uma preocupação muito grande, Jesus. E eu quebro isso em teu nome, Senhor. Toca, Senhor. Em todas as dificuldades, Senhor. Toca, Senhor. Numa angústia, Senhor. Num coração, Senhor. A pessoa não sabe como agir, Senhor. Senhor, ensina-nos, Senhor. A ser manso, Senhor. Senhor, tem coisa que a gente não entende, Senhor. E a gente te entrega, Senhor. Senhor, faça que o nosso coração seja limpo, Senhor. Lava-nos com teu sangue, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, misericórdia, Senhor. Misericórdia nos nossos filhos. Agora há pouco, Senhor, eu conversei com um rapaz que trabalha aqui conosco, Senhor. E eu tenho certeza, Senhor, cada dia ele vai ser mais abençoado, Senhor. Senhor, liberta nossos jovens da droga, Senhor. Liberta nossos jovens da má companhia, Senhor. Senhor, eu creio, Senhor. Mas aumentai a nossa fé. Jesus, nesse Natal, nós queremos um presente, Senhor. Mas um presente que é tão raro, Senhor, no dia de hoje. Nós queremos a paz, Senhor. Senhor, nós te pedimos a paz, Senhor. A paz pra começar no nosso coração, Senhor. Porque a gente pede a paz no mundo, Senhor. Mas se a gente não tem a paz dentro de nós, como é que a gente vai pedir a paz no mundo? A paz começa em cada um de nós. E nós te pedimos nessa tarde, Senhor. Senhor, dá-nos a paz. Dá-nos a mansidão. Dá-nos o amor. Dá-nos a caridade, Senhor. Nós temos tanta coisa dentro do guarda-roupa, Senhor. E queremos mais. Senhor, ensina a gente a dividir, Senhor. Pra que presente, Senhor? Nós temos que ser o presente nesse Natal, Senhor. Senhor, coloca isso na nossa cabeça. Tem uma mulher agora ouvindo a gente. E ela tem muito dinheiro, Senhor. E ela vive depressiva, Senhor. Ela tem tudo, Senhor. Ela tem um bom marido. Ela tem filhos perfeitos. Com saúde. Mas ela sempre quer mais. Senhor, que ela comece a dividir o que ela tem, Senhor. Que ela vai ver que a depressão vai embora, Senhor. Eu te consagro essa mulher que eu não conheço, Senhor. Mas o Senhor está mostrando ela, Senhor. Ela é loira, Senhor. E ela é linda, Senhor. Mas ela não se gosta, Senhor. Toca nela. E pra mostrar que ela, Senhor. Ela está com uma dor no peito tão grande, Jesus. Ela vive a poder de remédio, Senhor. Mas ela não tem nada, Senhor. Ela inventa a doença pra ela mesmo, Senhor. Porque ainda ela não te encontrou, Senhor. Mas, Senhor, ela não te encontrou, Senhor. Mas o Senhor pode encontrar ela, Senhor. Faz esse milagre, Senhor. Nessa tarde eu te peço, Senhor. Eu não sei quem é, Senhor. Mas como o Senhor me encontrou. E eu estava perdida, Senhor. Há tantos anos atrás, Senhor. Encontra ela nessa tarde, Senhor. Se mostra pra ela, Senhor. Mostra como o Senhor a ama, Senhor. Como o Senhor é a razão das nossas vidas, Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem, Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito do amor. O Senhor invada todos que estão agora aflitos, preocupados, querendo coisas. As coisas passam. A única coisa que não passa é o Senhor. Nada é nosso. Nem nossos filhos são nossos. É tudo seu, Senhor. O Senhor nem presta pra gente. E a gente, às vezes, nem dá valor. A gente não abraça. A gente não beija. A gente não diz que ama. E, de repente, morre. Aí a gente vê o que perdeu. Vem, Senhor. Acorda no Senhor. Acorda cada um de nós. Me acorda também, Senhor. Eu tenho muito pra melhorar. Vem, Jesus. Clareia a nossa vida, Senhor. Vem, Jesus. Toca no Senhor. Nossa Senhora, eu não posso terminar sem falar da Senhora. A Senhora tem me carregado no colo, Mãe. Ontem, na hora da missa, eu tinha uma inquietude, Mãe. Era uma inquietude ruim. E vinha assim, vai e acorda o Padre. Vai e vai pro quarto do Padre. Como a Senhora é linda, Mãe. E, de fato, o Padre tinha dormido, Mãe. Como é bom a gente acreditar na Senhora e no seu filho, Mãe. Faz isso com a gente. Tira a paz da gente, Mãe. Faça a gente ser melhor. Mostra quando o nosso irmão tá precisando pra gente ajudar. Faz isso mesmo, Mãe. E agora eu te peço, Mãe. Enrola cada um que tá fora do Brasil. Tenho certeza que tem uma pessoa da Inglaterra. Eu não consigo ler, eu não enxergo. Com as saudades do Brasil. Se sinta abençoado, abraçado pela nossa Mãezinha do Céu. Se sinta acolhido pelo nosso Jesus. E se sinta, sim, tomado pelo Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. A Martinha tá aqui comigo. Nós vamos tentar cantar Mãezinha do Céu. Mãezinha do Céu, eu não sei rezar. Eu só sei dizer, eu quero te amar. Azul é teu manto, branco é teu véu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.